Bom, acho que podemos começar. Não queres ir dar uma volta e sair do teu local de trabalho? Podemos tomar esse copo noutro sítio. Eu não quero pular num ar. Mas a nossa vida é complicada, são muitas horas a trabalhar. Caldo, Sr. Mendoza, por favor. Eu não tenho culpa. Mesmo que a quiseres fazer mais, não posso. Solte-me o Sr. Mendoza. Doutor Teixeira de Sousa, implora que Vossa Majestade fuja. Sim, encontrei algumas assinaturas com a mesma probabilidade ou semelhantes de serem falsas. Foi diretor financeiro da Armasa. Armasa. Eu nunca ouvi falar. Doutora, isso tem cura?